Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bora fazer também pra evitar esse inimigo oculto, intangível, invisibiliz... 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 Eu não entendi o que ele falou. Cara, quase que não sai, hein? Isso. Dessa forma que você vai fazer num... Economiza, não. Há controvérsias. Aliás, tem que economizar, né? Há controvérsias, porque tem que economizar, porque isso aqui tá difícil de encontrar hoje em dia, né? Aí, ó. Do jeito que eu tô fazendo aqui, inclusive nas unhazinhas, tá? É imprescindível e imperioso combatermos este mal enquanto ele está graçando, enquanto a gente tá aqui quarentenado do jeito que eu tô. Tá ok, então? E aproveite bem a quarentena e aprenda alguma coisa de útil com o nosso canal. Hoje aqui a gente vai ensinar vocês, lá no DaVinci Resolve, a fazer o Chroma Key. E é muito simples de você trabalhar com ele nesse software. Vamos lá aprender como é que se faz? Muito bem, pessoal. Pra trabalharmos com o Chroma Key aqui no DaVinci Resolve, é o seguinte, galera. Eu vou pegar essa imagem aqui que eu separei, dessa senhorinha falando... Meu Deus! E tal. E aí, a gente vai entender perfeitamente como é que é esse recurso aqui. É bem simples. A gente vai vir aqui em Color, entendeu? Vamos clicar nesse íconezinho desse círculo com bolinhas aqui coloridas. E a gente vai clicar com o botão direito e adicionar uma saída Alpha. Add Alpha Output. Aí a gente clica e arrasta pra cá. Beleza? Tem umas tomadinhas abertas aqui aparecendo e a gente vai mascará-las aqui. Pra nós mascararmos, a gente clica aqui em Window e desenha uma máscara aqui qualquer. Deixa eu tirar aqui esse negocinho pra não atrapalhar. Vou aumentar o zoom aqui. Pegar e desenhar uma máscara só nessa parte aqui da tomada aberta, entendeu? E aí a gente inverte aqui a máscara, clicando nesse ícone aqui embaixo de inverter. Beleza? Então, vou dar um Scale to Fit aqui pra daí a gente começar a nossa brincadeira. que vai ser dada a início com o Qualifier. A gente clica neste ícone aqui no Selection Range e a gente clica e arrasta. Tá certo? Olha só, ele já tá praticamente dando aqui meu Chroma Key como pronto. Basta que a gente inverta aqui a bagaça e aí, como a imagem desse fundo verde aqui, ela não tá muito legal. Então, vamos em Alt Shift H pra gente poder ajustar. Aqui, ó. É bem interessante a gente trabalhar com o Alpha, tá? Porque a gente trabalhando com o Alpha, a gente cria aqui os nossos... A nossa catação de coisas pra gente poder trabalhar direito. Mas, como esses ícones aqui não estão funcionando perfeitamente, a gente vai buscar aqui nesses ajustes de limpar o preto, entendeu? Limpar o branco também. A gente vai botar o percentual de branco aqui limpo, certo? Vamos melhorar aqui o Blur um pouquinho, que é pra ele disfarçar a rispidez aqui dos extremos. A gente vai colocar aqui um pouquinho de denoiser, que é sempre muito bom, né? Vamos em Alt Shift H pra ver o que nós temos. Nós temos isso daqui, não é isso? A gente pode ir regulando aqui o InOut Radio pra gente poder dar uma limpada nessa desgrama aqui, tá? Vamos chegar mais perto pra daí a gente pegar mais regiões aqui de verde e a gente continuar limpando aqui o nosso croma pra ele funcionar adequadamente. Tem um verdezinho invadindo aqui o rosto da réia? O rosto da réia? E aí, tá dessa forma, entendeu? Mas o croma já tá começando a fazer o serviço dele aqui legal, sabe? Só cuidado pra não passar muito, senão não fica 100%, tá? Ele acaba perdendo um pouco de detalhes aqui. Vou sempre aproximando. O botão do atalho é o botão do scroll, tá ok? Pra você clicar, pegar e movimentar. E só a bolinha do mouse, a partir do momento que você mexer, você já tá fazendo o seu serviço aqui, tá? Como esse croma aqui não é de muito boa qualidade de imagem, ele vai apresentar alguns erros. Aí é só você ir ajustando aqui os parâmetros, certo? Eu posso ir aqui nessa parte de número 2, diminuir, aumentar ou diminuir o raid, ou sei lá. O black clip, a gente pode dar uma aumentada, uma diminuída. Tem essas outras regulagens aqui. Iterations é a efetividade aqui do efeito. Olha só como já tá fazendo toda a diferença aqui. Eu posso aumentar um pouquinho o black clip, pra ele poder tirar esses contornos completamente. Você pode diminuir aqui o white clip e tal, pra ele dilatar mais um pouquinho, caso você tenha tirado coisa demais. mas aí é só clicar aqui na peninha também, tá vendo? Pra você fazer um ajuste um pouquinho mais fino desse croma aqui, você pode voltar lá no Alt Shift H, entendeu? E aí você pode mexer na saturação aqui, apesar de que aqui já tá bom. você pode tá mexendo aqui nas altas, nas baixas, entendeu? A regulagem é que vai ditar o quanto que você vai conseguir trabalhar legal ou não com esse efeito, tá ok? Aí você vai pegando, catucando cada um desses recursos aqui de matiz, saturação e iluminância. É bom deixar a matiz um pouquinho quieta, entendeu? Pra você não começar a dar uma, não começar a estragar o teu chroma key. Tá ok? Mas, pelo que eu tô ouvindo aqui em termos de ajustes pra esse chroma key, deixa eu desligar Alt Shift H, ele até que tá legal, entendeu? Pra um chroma key de baixa resolução, ele ficou maneiro. Agora, depende, depende muito de chroma key pra chroma key. Aqui, tá vendo? Esse é o resultado, vou dar Ctrl F aqui, pra gente poder ver em tela cheia como é que tá. Aí, ó, tá desse jeito, não tá um dos mais perfeitos, mas, é, ajuda, ajuda legal. Certo? Agora, vamos tirar essa imagem daqui, pra gente poder fazer um teste com um outro chroma key, vou apertar Backspace aqui, que é o atalho, porque, tá vendo? Essas barras pretas aqui, também eu tinha que tá mascarando, tinha que tá retirando também, tá? A mesma máscara que eu usei pra tirar as tomadas abertas, eu uso pra poder tirar essas coisinhas aqui, porque essa imagem tá em SD, entendeu? Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, Edge Wallet, vou colocar o Edge Wallet, que já é um chroma key um pouquinho mais melhoradinho, tá? Pra que vocês entendam melhor a situação aqui. Cliquei, segurei, arrastei, apareceu aqui, certo? Vamos colocar aqui em cima, aí, ó, esse chroma key já tá maneiro, tá vendo? agora, vamos deixar aqui na imagem do Wally, vamos voltar aqui no parâmetro de cor, vamos colocar uma saída alpha, certo? a gente clica, segura e arrasta pra cá, a gente vem no qualifier, já tá, seleciona este ícone aqui, que ele vai selecionar o verde, que a gente quer a ação do chroma, ele já mostrou um resultado muito bom aqui, vou logo invertê-lo, e vou aqui fazendo todos os meus ajustes aqui necessários, vou dar Alt Shift H pra eu limpar o preto e o branco, apesar de que o preto e o branco ele tá bem limpos, ele só precisa cortar esse verde daqui, pra eu cortar esse verde, como esse chroma tá legal, eu vou clicar aqui em cima desse sinalzinho demais aqui do conta-gotas e a gente vai aproximar bem até a gente pegar o verde que a gente não quer certo? ele acabou sujando um pouquinho aqui o meu o meu chroma e tal mas nada que não possa ser resolvido através do Alt Shift H e dessa limpeza aqui que a gente vai fazer de pretos e de brancos caso seja necessário certo? a gente pode dar um um blur aqui pra não ficar rispe dos contornos e se possível for o denoiser também é interessante a gente mexer tiro aqui dessa visibilidade eu posso ir aqui no 2 aumentar as interações posso colocar pra 20 aqui por exemplo e regular os pretos aqui tá vendo? acho que 80 aqui já tá bom deixa eu ver aqui se eu preciso mexer no branco um pouquinho só um pouquinho só aqui pronto aqui vamos ver se regulando o radius aqui como é que o radius trabalha é melhor deixar no zero né o o in out aqui também é interessante a gente dar uma regulada entendeu deixar ele um pouquinho mais pra dentro pra não afetar tanto aqui menos 15 não aparecer esses extremos verdes é interessante principalmente se você vai pegar uma lower third da internet certo esse chroma key aqui já ficou legal vou dar alt shift h pra gente ver e tá tudo bem tá tudo certo qualquer coisa meu filho você seleciona o verde vai suavizando a seleção ou aumentando o range de seleção e daí você vai regulando aqui os dois canais aqui de matte finas entendeu pra que você tenha um ajuste mais fino ou então é alt shift h pra você fazer uma limpeza dos pretos e dos brancos e ter um resultado bem mais interessante bem mais convincente bem mais vendedor vamos dizer assim do seu chroma key beleza acho que é isso não tem muito mais o que explicar o resto agora é com vocês beleza beleza assim sendo ficaremos por aqui prometendo voltar se assim o nosso Deus quiser e é claro permitir com mais em uma outra oportunidade e lembre-se sempre de que com Deus à frente você é muita coisa com Deus à frente você adquire a imunidade intelectual que vai te blindar com todos os cuidados pra que você evite esse mal enquanto as polêmicas à parte são causadas isolamento horizontal isolamento vertical uso da cloroquina etc 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 vamos tentar vencer o coronavírus desta forma como estamos aqui da forma como eu passei da forma como os médicos em sua maioria bem intencionados orientam pra que daí a gente possa andar na rua com toda a nossa paz e com toda a nossa liberdade fiquem todos com Deus e a gente se vê como sempre um 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 O que é isso?